A Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, cruzou dados de estudos sobre a experiência cotidiana do racismo e fez um diagnóstico chocante O chamado racismo estrutural prejudica o aprendizado, o comportamento e a saúde física e mental das crianças negras Meu nome é Malu Cursino, da BBC News Brasil e neste vídeo eu vou mostrar para vocês os 4 desastrosos efeitos do racismo nas crianças Episódios diários de racismo, como ser alvo de preconceito ou mesmo presenciar a violência sofrida por outras pessoas da mesma cor tem um efeito duradouro e cruel sobre as crianças negras segundo a pesquisa do Centro de Desenvolvimento Infantil da Universidade de Harvard Ou seja, o impacto existe não apenas quando você é o alvo, mas quando uma violência acomete alguém próximo, um semelhante O corpo e a mente reagem como se o próximo pudesse ser você No longo prazo, isso perpetua as disparidades raciais e aumenta as dificuldades para a grande parte da população de atingir sua plena capacidade produtiva E, claro, resulta em custos bilionários adicionais em saúde Vítimas ou testemunhas do racismo estrutural, as crianças sofrem de 4 maneiras segundo Harvard Vamos lá O corpo em estado de alerta constante Racismo, violência dentro da comunidade e ausência de apoio para lidar com isso Estes são exemplos do que Harvard chama de experiências adversas na infância Segundo o estudo, passar toda hora por essas situações relacionadas ao racismo Como alvo ou testemunha, põe o cérebro em estado constante de alerta e provoca o chamado estresse tóxico Esse conceito é muito importante Significa que áreas do cérebro, destinadas a lidar com medo, ansiedade e impulsividade Produzem excesso de conexões neurais E, esse excesso de atividade em um lado, atrapalha áreas do cérebro dedicadas à racionalização, ao planejamento e ao controle de comportamento Que acabam produzindo menos conexões neurais Esse desequilíbrio prejudica o aprendizado e a saúde mental dessas crianças De acordo com Harvard, pesquisas não deixam dúvidas Racismo sistêmico e discriminação cotidiana estressam o cérebro e impõem barreiras ao desenvolvimento O Centro de Desenvolvimento Infantil da Universidade de Harvard Diz que o estresse tóxico está relacionado também à maior incidência de doenças crônicas na população negra E este é o segundo dos quatro pontos que mostro aqui Segundo Harvard, americanos negros têm, em média, mais problemas crônicos de saúde e vida mais curta do que brancos E isso em todos os níveis de renda Ou seja, aquela ideia de que a ascensão econômica apaga os efeitos do racismo estrutural É posta em xeque por esses resultados Os estudos foram feitos nos Estados Unidos Mas os paralelos com o Brasil, infelizmente, são claros Veja a incidência de diabetes no Brasil A doença é, por exemplo, 50% mais comum entre mulheres negras do que em brancas Pressão alta é outra doença muito comum no Brasil E que é mais prevalente entre negros do que entre brancos Isso tem a ver com estresse, educação alimentar, renda e acesso a medicamentos Os números mais chocantes, porém, são os de violência armada Como a que vitimou as primas Emily e Rebecca Elas foram mortas enquanto brincavam na porta de casa Em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro Quando foram atingidas por um tiro de fuzil no dia 4 de dezembro As circunstâncias ainda estão sendo investigadas Mas a família afirmou que o tiro partiu de uma viatura policial Emily tinha 4 anos E Rebecca 7 E como o racismo estrutural se encaixa aqui? Em primeiro lugar, vamos lembrar que certas áreas, como as favelas São negligenciadas pelo poder público Desde que surgiram como local de moradia Originalmente de brasileiros livres da escravidão Em segundo lugar, você consegue imaginar operações policiais Como as vistas nessas áreas pobres se repetirem em áreas nobres da cidade? E o racismo estrutural se revela assim Com políticas que têm a discriminação em sua base Muitas vezes histórica Não vamos esquecer que o medo da violência Afeta todos os brasileiros Mas imaginem o impacto naqueles que veem essas mortes Da porta de casa Ou na porta de casa O Atlas da violência mostra que a chance de morrer assassinado Se você for negro É muito maior do que se você for branco A cada 4 pessoas assassinadas no Brasil 3 são negras Se falarmos sobre mortes por suicídio Ou seja, saúde mental As diferenças também são alarmantes Conversamos com a psicóloga Cristiane Ribeiro Autora de um estudo recente sobre como a população negra Lida com o sofrimento físico e mental O sofrimento psíquico Está aí muito marcado nessas histórias de vida Muitas vezes chegam aos números altíssimos de suicídio Por exemplo, os suicídios entre a população negra Também é estatisticamente superior aos suicídios na população branca Isso é um dado muito marcante inclusive na adolescência No Brasil, de cada 10 suicídios de adolescentes em 2016 6 foram de jovens negros e 4 de brancos Segundo pesquisa do Ministério da Saúde Publicada no ano passado Por que essa violência é tão marcante Entre uma pessoa negra e outra? Porque a gente aprendeu que o nosso semelhante é o pior possível São todos os estereótipos do pior Então isso é transmitido Tem estatísticas aí, não sei se nas suas pesquisas Que as crianças negras são menos abraçadas na educação infantil Recebem menos afeto dos professores E esses dados Eles se constituem na história desses sujeitos aí de várias formas Eu trabalhei, ainda trabalho com adolescência Mas trabalhei durante muito tempo no sistema sócio-educativo E essas sentenças são muito recorrentes Isso que o menino vem escutando desde pequeno De que ele não vale nada De que não vai dar nada na vida Que vai ser igual ao pai Que vai ser igual ao pior exemplo possível da família Então essas trajetórias sentenciadas E essa sentença, infelizmente, mas é uma sentença mortífera Essa sentença, o resultado final dela Na grande maioria das vezes, de fato, é a morte Tudo isso que a psicóloga Cristiane Ribeiro falou É potencializado pelas dificuldades que as pessoas negras têm De acesso aos serviços públicos Daí vem o terceiro ponto da pesquisa de Harvard As disparidades em saúde e educação De acordo com o Centro de Desenvolvimento Infantil de Harvard Pessoas negras recebem tratamento pior do que os brancos Nos sistemas de saúde e educação Além de terem menos acesso a oportunidades econômicas E a caminhos para o acúmulo de riqueza Vejam as disparidades nas duas pontas Mães negras têm menos acesso a consultas médicas E exames de pré-natal no SUS Crianças negras de 0 a 3 anos Têm percentual menor de matrículas em creches Chegamos ao ensino médio Um marco importante do desenvolvimento 53,9% dos jovens negros concluem o ensino médio Entre os brancos, este número é 20 pontos percentuais maior É uma enorme diferença Mais uma vez, onde estão as políticas Para manter esses jovens mais tempo na escola? Os efeitos do racismo estrutural nas crianças e jovens Atingem também pais e responsáveis Afirma Harvard E este é o quarto e último efeito de que vamos tratar Responsáveis fragilizados Harvard reuniu dezenas de pesquisas clínicas Sobre o que os pesquisadores chamam de exposição indireta ao racismo Mesmo quando não são alvo direto de violência racista Crianças ficam traumatizadas ao testemunhar Ou escutar sobre eventos que tenham afetado pessoas próximas a elas Isso faz com que os pais, irresponsáveis por sua vez Tenham a autoestima fragilizada Harvard correlaciona isso Até mesmo as chances maiores de crianças não brancas Nascerem prematuramente Segundo Cristiane Ribeiro Conclusões como essa derrubam qualquer ideia De que um racismo menos direto e mais sutil É portanto menos danoso É isso que as pessoas costumam Que a gente costuma nomear de uma sutileza do racismo Na minha perspectiva não tem nada de sutil Porque diferente de alguém gritar macaco na rua E aí você olha para o lado Primeira coisa que você faz é olhar para o lado E receber o olhar das pessoas do tipo Eu ouvi também Que absurdo Essa indignação é compartilhada Diferente do olhar O olhar é aquilo que só aquele sujeito está sentindo Só ele viu, só ele percebeu E mobiliza uma série de memórias afetivas Então mesmo a militante mais empoderada Mais consciente dos seus direitos Que horas que dá para ser frágil Nessa lógica da violência, do racismo Então quando esse olhar te atravessa Naquele dia que tudo que você queria Era o direito de estar frágil Ele destroça Essa dor tão solitária Que é a que o olhar provoca Qual que é a sutileza que pode ter nela Não é nada sutil É muito violento Tão violento quanto ser chamada de macaca E como romper este ciclo perverso E até mesmo mortal? Harvard recomenda que os indivíduos Busquem ativamente reduzir seus próprios preconceitos A universidade também defende políticas públicas Para acabar com o racismo nas contratações Na oferta de crédito E nos programas de habitação Outra sugestão é estimular treinamento Contra o preconceito E iniciativas de policiamento comunitário Outro elemento importante Segundo Cristiane Ribeiro Elevar não apenas o tema para escolas Como também lembrar do papel do afeto Na construção da autoestima dessas crianças Se eu tenho uma escola repleta de pessoas negras Pessoas com diferentes orientações sexuais Mas isso não é dito Isso não é trabalhado Não é tratado Você tem as mesmas opressões e segregações Que você vai ter em outros espaços Fazer o que a educação tinha que fazer Que era extinguir o lápis cor de pele Tem tanta cor de pele Por que um lápis rosa vai representar uma cor de pele? Isso muda o mundo de uma criança E a gente consegue recolher isso no relato das próprias crianças Nas vivências cotidianas E dos pais Porque a criança educa a família Mas também esses Onde essa criança com cabelo crespo Aquele cabelo que Numa escola onde isso não é minimamente tratado Aquele cabelo que Vão pentear os cabelos Na hora do banhinho Lá vamos Mas só os cabelos lisos Só os cabelos que não dão tanto trabalho Para pentear Como é que penteia um cabelo crespo De uma criança na escola E aí Essa professora que dá conta de fazer isso De tratar aquele cabelo De uma forma tão afetiva Quanto ela trata um cabelo escorridinho Ela muda o mundo dessas crianças Muda o mundo Inclusive Construindo nessa criança Defesas Para que ela mesmo Responda por ela Quando esse cabelo For chamado de duro De feio Quando alguém fala Ah, mas penteia esse cabelo Está tudo para cima Ela já tem um nome para isso, né? Ah, o meu cabelo não está para cima Meu cabelo é black power Minha professora falou, sabe? Isso muda De fato Essa possibilidade De uma criança se olhar no espelho E ver alguma coisa Que não seja E ver beleza Assim, ver beleza Que esse é um direito Que está sendo conquistado Muito aos poucos, sabe? Outra contribuição importante É abordar nas escolas Aspectos positivos do passado E do presente Afinal, a criança precisa se identificar Com histórias e personagens positivos Por exemplo, ensinar uma história da África Que vá muito além da escravidão Está aí uma ideia para um próximo vídeo Não é? E não só falar do passado Como também do presente Eu tive a sorte de ter uma mãe cientista Mas quantas crianças negras Acabaram se deparando Com mais barreiras do que inspiração Tem muita história inspiradora por aí De gente da minha cor Da nossa cor Espero que você tenha curtido Esse vídeo da BBC News Brasil Se gostou Não deixe de compartilhar com seus conhecidos Através do nosso canal do YouTube Ou outras redes sociais Até a próxima!